Programa inteira, que quase todo dia, quase sempre ao meio dia, Rainer Freitas de programa inteira Programa inteira, quase todo dia, quase sempre ao meio dia, Rainer Freitas de programa inteira Programa inteira, programa inteira Comunicação imparcial que reverbera Na força de expressão que se revela Na interlocução que foge a regra Curte, compartilha e se integra Quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Freitas e o programa espera E o astronauta do futuro do espaço Antenado com descasos que rolam na nossa terra Informativo, livre e democrático, sou laico Chega que a gente agrega Curte, compartilha e se integra Que quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Freitas e o programa espera Na timeline do seu Facebook Acesse nosso canal no Youtube e se conecta Que quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Freitas e o programa espera Programa inteira Que quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Freitas e o programa espera Programa espera Quase todo dia, quase sempre ao meio dia É Rainer Freitas e o programa espera No programa espera No programa espera No programa espera Poderoso Satangos, tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Muitíssimo, boa tarde de novo. Vocês já devem ter noção mais ou menos do que aconteceu. Quem está assistindo, curte e compartilha para a gente retomar o fio da miada. Estavam falando aqui que somos um oferecimento de Startnet, Estúdio Jimbo, Agrodog, Cozinha Delivery, Quero Mais. Um abraço aí para todos os nossos amados patrocinadores. Luísa Barreto já voltou. Um abraço e um beijo. Pessoal, vai curtir e compartilhando. Hoje nós temos aqui o prazer e a honra de receber eles, atores, que vão aqui falar para a gente sobre a participação na agenda da Semana da Cultura e Arte Negra de Alagoinhas. Não é isso mesmo? Eles vêm falar aqui tanto sobre o espetáculo Encruzilhada, quanto sobre a participação do coletivo Panteras Pretas. Não é isso mesmo? Aqui na Semana de Arte Negra. Eu queria uma salva de palmas nesse estúdio e todo o estado do Tocantins para além do sacramento e paula nascimento aqui nesse estúdio. Olha, nunca tantas palmas nesse estúdio. Também vocês trouxeram gente para bater palmas. Isso ajuda, isso ajuda sempre. Mas não se iludam vocês dois com as palmas nesse programa, porque aqui a gente tem um lema, que é A mão que aplaude é a mesma mão que vaia. Então, exatamente, no balanço da velha, tudo pode mudar. Mas sejam muitíssimo bem-vindos ao programa. É um prazer receber vocês aqui. A gente vai falar um pouco sobre o coletivo, um pouco sobre o espetáculo Encruzilhada. Mas eu, antes de tudo, eu queria saber de vocês dois, Lennon, de você, Paula, como é que começa essa história aí no teatro. Eu sempre fico interessado em saber onde é que o negócio, quando é que o trem começa a descarrilhar. Por favor, Paula. Começa com Paula. Pois então. Paula, você já foi a Miami? Ainda não. Nós temos uma Paula aqui, que ela vai pra Miami, e aí ela traz tudo que a gente quer aqui. Por exemplo, o Obi-Wan, quando ele quer equipamentos aqui de som, Paula traz. O João é fotógrafo, quando ele quer lentes, Paula traz. Então a gente tem aí essa Paula, que é muito nossa amiga. Mas você, Paula, como é que começou essa história no teatro? Pois então, olha, Miami nunca será minha primeira opção de viagem. Então, com certeza, ele vai ficar por último. E Paula atrás nunca, né? Sempre na frente, sempre na frente. Ainda tem isso. Eu não sou da área de teatro, né? Eu sou da área de assistência, né? E venho fazendo e trabalhando na cidade de Salvador e em outras cidades também, com esse recorte de ocupação e assistência. De teatro é o leno, né? Então, pra... Mas ainda assim, como chega, como começa essa história em sua vida? Então, hoje eu trabalho com estudo e trabalho assistência, mas a minha compreensão é que a arte, ela tem um poder transformador. A arte transforma, né? E dentro desse processo de acreditar no poder da arte, eu fui trabalhar em diversos espaços que dialogam com isso, né? Então, eu já trabalhei em museu, eu já trabalhei em galeria, né? Enfim, com vários recortes e várias formas de manifestação dessa arte, né? Com produção, com produção de cinema, com produção de teatro. E foi justamente esses múltiplos trabalhos que acabou me levando para a formação do coletivo, né? Que, na verdade, o coletivo sou eu, mas duas amigas. E a nossa motivação, na verdade, para a ação, o coletivo nasceu de uma ação, né? No final do ano passado, nós ficamos sabendo que haveria um filme, o filme Pantera Negra, né? Um filme da Marvel e tal. E nos Estados Unidos estava acontecendo a tentativa de boicote a esse filme, né? Por ser um filme com um público, um elenco majoritariamente negro, né? Mais de 90% do elenco é negro. E aí, existem sites que fazem marcação de qualidade, se o filme é bom e de indicação. E Pantera Negra começou a ganhar vários dislikes, né? Começou a rolar várias campanhas na rede na tentativa de boicotá-lo. E aí, a gente fez, olha, a gente precisa se mobilizar, porque esses filmes raramente chegam ao Brasil. A gente tem muitos filmes que falam, que dialogam com relação à nossa negritude, que falam diretamente para a gente. Spike Lee, enfim, outros diretores, outros produtores fazem filme que não costumam chegar no Brasil. Às vezes chega em São Paulo, mas não chega em Salvador, por exemplo, né? E não chega de uma forma popular, chega numa sala mais... Não, às vezes nem nessa sala chega. E deixa eu te falar, a questão, por exemplo, eu vou trazer de novo Spike Lee como referência, porque, para mim, é um dos diretores que mais trabalham e que mais atuam, mais falam sobre negritude de diversas formas. Ele mete o dedo em várias feridas. E Spike Lee é difícil, inclusive, de você conseguir encontrar na internet. Entendeu? Então, você chega ali, busca filme de Spike Lee, faça a coisa certa do AppSquad, você não vai encontrar. Você não vai encontrar para baixar, você não vai encontrar para assistir online. Mas, por outro lado, se você vai procurar ali, sei lá, qualquer outro filme com uma temática que não seja essa, você encontra com mais facilidade. Então, foi exatamente isso que motivou a gente a fazer essa ação. No dia 15 de fevereiro, nós fechamos a sala de cinema do Glauber, com um público de mais de 200 pessoas, para assistir Pantera Negra. E o processo se reverberou de tal forma que, nacionalmente, várias ações foram acontecendo na mesma perspectiva, da mesma forma. E, a partir daí, a gente fez, olha, a gente não pode deixar isso morrer. Então, a ação aconteceu, o grupo de WhatsApp aconteceu, o grupo de Facebook aconteceu, e a gente começou a ter várias pessoas sendo agregadas a esse processo, né? Bom, isso tudo rolou, o coletivo se formou a partir daí. Desculpa, assim como a ação reverberou em outros lugares, o coletivo também acabou sendo copiado, de certa forma, é nascendo em outros lugares também? Sim, a gente acabou servindo de referência, sim, para outras cidades. Por exemplo, alguma cidade do interior rolou o bonde para a Pantera Negra, e outras cidades também, de pessoas que faziam parte desse grupo, né? Do grupo que surgiu do WhatsApp, do Facebook. Acho que a palavra não é nem copiar, acho que a palavra é sentir representado e querer fazer também, né? Criar outras coisas. Ter noção e consciência da importância da representatividade que aquele filme trazia naquele momento, e o quanto era importante que isso fosse disseminado para outras pessoas. Inclusive, a gente começou com Pantera Negra, e, olha, a gente não pode parar por aí, a gente precisa fazer outras coisas, a gente precisa possibilitar e visibilizar, viabilizar que outras pessoas tenham acesso. Tenham acesso ao quê? Tenham acesso ao teatro, tenham acesso ao cinema. Então, o coletivo, ele surgiu daí. E aí, a gente passou a possibilitar que grupos escolares fossem, por exemplo, em sala de arte, assistir filmes que, normalmente, a maioria das pessoas compreende que público X ou público Y não vai assistir ou não vai alcançar, e a gente começou a mostrar que isso não é o real, que a gente consegue encher uma sala de 200 pessoas, de 300 pessoas, com estudantes da escola pública, isso, com estudantes da escola pública, dialogando e discutindo acerca dos filmes, acerca das peças, né? A gente fez ocupação em teatro, a gente fez ocupação em cinema, enfim, a gente vem aí, ao longo desse ano, em fevereiro, a gente vai fazer um ano de ação efetiva, fazendo justamente esse trabalho da arte como forma de transformação. Antes do... Eu já chego em você, Lendo, mas aí eu... Porque aqui eu não conduzo a entrevista, a entrevista é que me leva, né? Mas, mas, assim, antes do Pantera Negra, você já tinha percebido essa questão de boicote a outras obras que traziam a essência da negritude? Sim. O que que acontece? A arte no nosso país, ela é extremamente elitista. Aí eu vou fazer um recorte pra arte na cidade que eu conheço, na cidade que eu faço parte, Salvador. As peças, os espetáculos, os filmes que têm um elenco majoritariamente negro, que têm um recorte de negritude, são peças que têm uma dificuldade muito grande de se manter por conta de público. Então, assim, eu já fui várias vezes pra um cinema, por exemplo, eu fui assistir Douglas Tênia. Só tinham seis pessoas numa sala de duzentas pessoas. Então, assim, você para e faz, olha, o que que tá acontecendo? Existe um problema aqui. Qual é o problema? Se por outro lado você traz Jurassic Park, por exemplo, e tem fila do lado de fora e os gressos esgotados, né? Então, a gente começou a fazer esse mapeamento e se dá conta de fato, de fato, de fato, que as questões, os filmes, as peças que abordam temáticas, que são temáticas, que dialogam diretamente com a nossa realidade, são, enfim, temas que na sua maioria as pessoas não têm acesso, né? Eu não vou dizer nem que não gosta, porque não tem como você dizer que a pessoa não gosta se a pessoa não tem acesso. Eu posso dizer que não gosta, já porque eu tenho acesso, mas o que eu não tenho, eu não tenho como ter esse nenhum tipo de comentário. E aí a gente começou a fazer as ações justamente pra acessibilizar. Olha, essa aqui é a peça, essa aqui é o filme, e aí vamos assistir, depois vamos fazer um bate-papo, vamos conversar a respeito, né? Vamos fazer uma palestra, vamos fazer uma série de eventos em torno. E aí a gente vem criando o que muitos chamam de formação de plateia, mas acho que o nosso trabalho vem sendo feito pra além disso. É porque a gente vem justamente fazendo, não só levando as pessoas no cinema, não só levando no teatro, mas discutindo isso, discutindo e reverberando tudo que aquele filme ou aquela peça pode trazer. A gente fez um bonde pra o espetáculo de leno que foi sensacional, assim. Depois a gente fez um bate-papo, depois teve encontro, né? Encontro com um grupo e conversamos a respeito. Então, assim, você consegue ampliar um leque de possibilidade pra essas pessoas que, às vezes, nunca foram. É a primeira vez no cinema, é a primeira vez no teatro, entendeu? Nunca conseguiu ter acesso a esse tipo de linguagem ou diálogo. E, embora a maioria diga, não, mas tem o preço. Não é o preço. O preço não é o problema. Entendeu? Então, eu acho que é muito mais mesmo uma questão de informar, acessibilizar. Criar a cultura. Na verdade, não nem criar a cultura, porque a cultura tá aí, a gente tá fazendo. Criar o costume, eu quis dizer. A gente precisa, exatamente, a gente precisa fomentar nessas pessoas, né? Fomentar nas pessoas que não acessam isso, né? Como eu falei, a arte em Salvador é elitista. Se você tem uma peça no Castro Alves, por exemplo, de R$100, R$200, R$300, como acontece, você tem casa cheia. Aí você vai dizer que o problema é valor de ingresso? Não é. Então, é uma questão mesmo de acessibilizar. E, dentro desse período, desse processo que a gente vem fazendo, a gente viabiliza transporte, a gente viabiliza lanche quando é possível, a gente viabiliza ingresso, a gente leva da escola, a gente pega na escola, leva de volta pra escola, a gente trabalha com Cras, a gente trabalha com Cres. Então, é um público bem diverso, dentro desse público que a gente compreende que é um público que nunca teve acesso a isso. A única referência de cultura que a maioria dessas pessoas tem é TV. E TV não é cultura pra ninguém. É... O poder público já prestou atenção, já foi lá trocar uma ideia com vocês ou selecer um apoio, alguma coisa? A piada do Ana, isso aí. É o que a gente tenta fazer, Ana. Foi a melhor piada, foi mais piada do que a de Paula atrás. Do que a de Paula atrás. Muito mais engraçado, muito mais engraçado. Eu queria só pegar o gancho do que a Paula falou, que existe um boicote mesmo, sabe? Existe um boicote. Eu tô fazendo dois anos com o espetáculo em Cruzilhada e eu não tenho um apoio. Aí você fica, pô, tá, não tenho apoio, ninguém tá tendo apoio. Não, tem pessoas que estão tendo apoio, mas ninguém apoia, ninguém patrocina. Lá em Salvador, falo também em Salvador, um espetáculo que fale sobre o genocídio do jovem negro, sabe? E que fale sobre preconceito, sobre a discriminação. Porque isso, de repente, pode abrir os olhos das pessoas. Pode deixar as pessoas atentas à tal da discriminação, né? Então, por que eu vou patrocinar esse espetáculo que vai abrir os olhos, que vai botar alguém no governo interessante? Que vai trazer questionamentos. Entendeu? Paula fez uma coisa incrível. Ela patrocinou o meu espetáculo, porque ela levou 30 pessoas. Nem me lembro a quantidade de panteras que tava lá assistindo. Mas, obrigado, Paula, por você ter feito isso por mim. Mas eu gostaria muito que o governo, que o Estado prestasse atenção nessa peça, ou em outras peças que falem dessa temática, e patrocinasse. Porque eu ia muito feliz pra lá mostrar pras panteras o espetáculo, entendeu? Não deixei de ir feliz. Fui muito feliz. Foi lindo aquela noite. Mas eu acho que tem um boicote. Eu acho que tem um boicote. Porque a gente vê o Circo de Soler chegando lá, cheio de patrocínios e cobrando 250 reais. Sabe? Tem patrocínio da cobra 250 reais? Tá, e aí? Como é que é isso? Nesse sentido, desculpa. Olha essa entrevista ainda. Eu dando o nome às coisas. Pra lugares onde eu nunca imaginei. Mas assim, parte do povo negro também esse boicote? Eu não vou dizer que parte do povo negro esse boicote, vou voltar à minha fala. Não, se parte deles também. Ou melhor, se eles participam do boicote. Não. Por que não participam? Porque não tem informação. Você não tem conhecimento. Você não pode boicotar o que você não conhece. Entendeu? Então assim, a gente acessibiliza, a gente vem no processo de acessibilizar, justamente pra que as pessoas tenham escolha. Pra que elas possam dizer, eu gosto disso ou eu não gosto daquilo. Mas se você não tem acesso, como você vai dizer que você não gosta? Então como você vai boicotar? A verdade é que a gente não tem o poder pra boicotar. É a verdade. Quem pode boicotar são os brancos. São eles. É o poder. Quem tem recurso. É quem tem recurso. Entendente? A gente não pode... Por exemplo, a gente tem o mês de novembro pra estar em todos os lugares. O mês de novembro é uma cidade que 98% é de negro. Entendeu? E tem o dia 20 que... Pronto, a gente tem o dia 20 que é massa, mas eu ainda acho muito pouco. No mês de 365 dias. A gente precisa de ação todos os dias. Só porque nós somos negros todos os dias. A nossa consciência grita todos os dias. Nós temos os nossos direitos cerceados todos os dias. Não é só no mês de novembro. Outra coisa, a gente come todos os dias. A gente bebe e veste todos os dias. Então a gente precisa trabalhar todos os dias. Não é só no mês de novembro. Então assim, a gente acaba recebendo... Eu chamo de pequenas migalhas. Recebendo pequenas migalhas de representação dentro desse contexto que a gente vive. E é uma tentativa de cala a boca. E nós estamos aqui hoje justamente dizendo que não. As nossas bocas não vão ser caladas. A gente precisa de todos os dias esse processo de ação. Eu fico... Sempre que rola um bate-papo, uma conversa ou alguma coisa assim, a gente acaba sempre caindo nesse lugar comum de que o negro é isso, que o negro faz aquilo, que o negro mesmo faz. Só que a gente precisa ter noção e consciência de que se você vive num estado de ausência total e completa, você não pode ser cobrado por isso, velho. Entendeu? Você não pode ser cobrado. Como o Leno trouxe, a gente tem... Vou trazer de novo o Castro Alves, porque é o maior teatro do Nordeste. A gente tem o Castro Alves que tem shows, peças, espetáculos, que já vem financiado, por exemplo, com o dinheiro do Estado, do governo do Estado. E você tem ingressos que custam oitocentos reais às vezes. Velho, oitocentos reais é quase um salário mínimo. Entendeu? Aí eu te pergunto, quem acessa isso? E aí se ela não vai... Ela aprende que o teatro é caro, e quando o teatro tá barato, você não consegue ir, você não vai. Sabe? Eu... Vamos falar de formação de plateia. Eu vou no meu bairro e digo... Vai lá assistir meu espetáculo. Os caras dizem pra mim... Pô, não tenho roupa pra assistir o espetáculo. Porque o poder disse que você precisa de uma roupa pra entrar pra assistir o espetáculo. Entendeu? Exatamente. E não precisa. Você só precisa ir, sabe? Então vai fazendo essa lavagem cerebral nas nossas cabeças e a gente fica dentro de casa. Dentro desse processo de elitização da cultura e da arte. Volto de novo ao TCA. O TCA determina com que roupa você vai entrar. Pois é. Entendeu? Então assim, como é isso, gente? Eu quero assistir um espetáculo e não posso entrar em cenário? Obviamente o objetivo é restringir, né? Entendeu? Exatamente. Então assim, a gente vem criando estratégias outras de sobreviver. Sim, sim. E criando estratégias outras de acessibilizar. Por exemplo, veja como isso é louco. Eu e Paula, nós estamos aqui em Alagoinhas. Bom, tá acontecendo várias coisas em Salvador. E a gente não pode estar lá com os nossos porque a gente tá aqui. Entendeu? Se a gente tivesse... Porque a gente só tem 30 dias pra estar em todos os lugares. Eu tô indo pra Brasília agora. Aí eu vou já deixar Alagoinhas e Salvador. Porque se a gente tivesse 365 dias... Dava pra trabalhar tudo. Trabalhando ia dar tudo certo. Entendeu? Então ia estar aqui. Amanhã ia estar lá. Ia dar tudo muito certo. Mas eu só tenho esse mês. Eu só tenho esse dia. 20 de novembro. Então fica louco. Então essa separação... Isso que separa. Isso separa. Entendeu? Detalhe, né? Se houvesse essa continuidade, a construção seria processual e não pontual. Então a fala de um de vocês, eu acho que foi você, né? De que esses bate-papos nunca se chegam a lugar nenhum. Que, né? Não, não... Não é bem que não chega. É que o tempo nunca é suficiente. Pronto. Se não fosse exatamente isso aí, a gente teria processualmente uma construção de múltiplos trabalhos. Entendeu? E chegaremos no tempo, que é o que eu espero e acredito, que a gente não precise mais estar dialogando sobre coisas tão absurdas como racismo. É, eu sempre encerro o espetáculo e falo. Às vezes que eu quero muito que o espetáculo que eu estou fazendo vire uma coisa piegas. Vire uma coisa que não tem mais sentido, sabe? Mas todas as vezes que eu faço o espetáculo, tem alguém que disse, pois isso aconteceu comigo ontem. Porque quando eu estava vindo para cá, aconteceu comigo. Então a gente não pode parar nunca de fazer isso, entendeu? Mas há de um dia chegar esse momento de estar tudo certo. Lino, agora sim, eu queria saber de você o seguinte. Como é que nasce o ator Lê no Sacramento? Como é que esse ator chegou à encruvilhada onde ele está agora? Rapaz, eu não vou dizer nem datas, para você não ficar sabendo da minha idade. Não, nós vamos entrar em particular. Mas eu entrei no bando de teatro Lodum em 96, cara. Em 96? Em 1996. Já se vão aí 22 anos. 23 anos, é, 22, 23 anos. E aí eu entrei para fazer capoeira e dança, porque eu sou aluno de Mestre Jorge Satélite, incrível. Eu não estou com ele agora, eu queria dar um abraço nele, preto meu mesmo, assim, de coração, Mestre Jorge Satélite. E aí eu entrei no bando, fiz, fui para fazer calton dance, com dança. E aí voltei, Chica, Carelli, Márcio Meirelles pediu que eu ficasse no grupo. Estou até hoje nele, entendeu? E aí venho fazendo coisas, alguns espetáculos, participando de quase todos os espetáculos do bando de teatro Lodum. Agora, é uma válvula de estapia, uma respiração, eu fiz um monólogo, que tem quase tudo que eu captei, assim, da minha vida com o bando, e aí eu coloco em encruzilhada. Que inclusive eu vou fazer hoje, duas e meia e vinte horas, todo mundo lá, está todo mundo me ouvindo aí? Duas e meia e vinte horas. Mas haja corpo para uma pessoa, mas vamos fazer sim, é para estar na casa cheia, porque é coisa de preto, e é para branco ver também. Eu falo muito isso, que é bom fazer para os pretos, mas é bom fazer para os brancos também, entendeu? Tem momentos do espetáculo que os brancos estão chorando, e os pretos estão chorando. Aí eu imagino, os pretos estão chorando porque está sofrendo aquilo, e os brancos estão chorando porque fizeram os pretos sofrerem aquilo. Então tem um choro, mas tem a diferença desse choro, entendeu? Então eu não acho que é só para preto ver. Pode ser o lance da tomada de consciência, né? Exatamente. É importante que o branco esteja, enfim, inserido, que ele faça a parte, por mais que ele diga que eu não sou racista, mas não ser racista só não é o suficiente, ele precisa ser antirracista, ele precisa atuar e combater qualquer tipo de racismo. Então ele tem que estar lá, porque se ele não estiver, ele vai ser só um branco não racista. E isso para a gente não é o suficiente. Não, é o suficiente, até pelo que eles fizeram. É como se o branco estivesse lavando as mãos. Isso. Sim, com certeza. Exatamente. E tem uma matemática... Eu não sou racista. É, não vou lá. Deixa os racistas à vontade também para atacarem isso mesmo e ninguém não entende. Exatamente. Tem uma matemática que não bate, porque ninguém é racista e todos os negros sofrem de racismo. Então você pergunta para um branco, você é racista? Não, não, nunca fiz isso. Aí você pergunta para o presidente sobre o racismo, já. Aí você chega nessa sala aqui, ninguém é racista, mas todo mundo sofreu racismo. Então tem uma matemática que não bate, sabe? Tem uma matemática... A gente viu agora com o Bolsonaro que as coisas estão começando a... Não era para falar isso, não? As coisas estão começando a decipar, estão começando a enxergar o que é e o que não é. Os morgos estão saindo das cópias. Estão começando a sair e não tem nenhum problema. A gente está aqui para isso. Os panteras estão aqui, os punhos estão cerrados, a gente está esperando. Não tem problema nenhum. Mas tem uma matemática que não bate, sabe? Isso é muito interessante. O branco abre mão de ir para lá e aí deixa o policial espancar o negro lá. Eu não sou racista, mas eu também não vou lá. Então deixa ele lá, pô. Sabe? Então tem alguma coisa errada. A gente está tentando acertar isso. A gente está querendo... Na verdade, a consciência não é para negros. A consciência é para os brancos. Quem tem o poder são os brancos. É impressionante isso, sabe? É impressionante como é que a gente agora quer que a ditadura volte, sabe? Se a gente não sabe o que foi a ditadura. Então eduque a gente para a gente saber o que foi a ditadura para a gente ver se a gente quer ou não. A gente só quer porque a gente não conhece isso. Você pergunta a uma pessoa de 20, 23 anos, conhece a ditadura que a Globo mostra. É romântica. É de Chico Buarque. Bacana, cantando música. Estranho traumatizado. Sabe? Mas não fala dos massacres que aconteceram, das famílias que estão até hoje estragadas por causa dessa ditadura. Sabe? Também acho que aqui em Salvador... Aqui em Salvador... Aqui... Tem poucos museus que falam disso. Né? Então, se tem poucos museus que falem da ditadura, a gente não vai saber o que é isso, não vai saber qual é o sofrimento, sabe? E se tiver o museu, ensinem as pessoas a irem aos museus. Porque podem acontecer isso. Pode acontecer isso. O museu está lá. Fizemos nossa parte. Aí. Desculpa. Esse debate que a gente está tendo aqui, isso não deveria partir dos órgãos responsáveis pela educação, não? Sem dúvida. Quer dizer, não deveria começar na escola esse debate? Sem dúvida. Eu acho que tudo parte da educação. Tem que começar lá na educação. Agora, quem está investindo na educação? Essa é a grande pergunta, entendeu? Assim, a gente tem noção e consciência de onde deveria partir as ações, mas essas ações não partem desse lugar. Na verdade, elas não partem de lugar nenhum. Ou a gente sai para fazer as ações, ou elas não vão acontecer. E a gente sai para fazer as ações por compreender que a maioria das pessoas que vão ser atingidas por isso são pessoas que parecem comigo, são pessoas que parecem com o Lino, são pessoas que parecem com ele. Então, a gente precisa ir fazer alguma coisa porque o poder público não está nem aí para a gente. O que acontece? A fala de Lino com relação à polícia vem de lá e desceu o cacete na gente. A polícia é o braço armado do Estado. Quem é a representação desse Estado? Sou eu? É ele? Não somos nós. Então, assim, por mais que as pessoas queiram, de alguma forma, relativizar ou queira invisibilizar o que é real, não dá, velho. Não dá porque está lá em explícito. Dentro das ações do coletivo, as Panteras Pretas, é acessibilizar tudo. É que a gente possa levar bondes, levar grupos para lançamento de livro, porque a gente compreende que a leitura é fundamental. É levar para museu, porque museu faz formação. É impossível você ter um presente se você não conhece seu passado. É impossível pensar em construção de futuro sem ter bases mínimas para estabelecer presente. Então, assim, a gente precisa de museu, a gente precisa de biblioteca, a gente precisa de teatro, a gente precisa de cinema, a gente precisa das praças, a gente precisa estar na rua. A gente precisa estar na rua. Nesse momento agora de eleição, eu vi algo que para mim foi lindo, foi maravilhoso. De repente, várias pessoas, vários segmentos, se juntaram para dizer ele não, porque ele é representação do machismo, ele é representação do sexismo, ele é representação do racismo, ele é a materialização do racismo. Ele é a materialização do racismo. Então, assim, várias pessoas de vários segmentos, inclusive pessoas que não acreditam em política partidária, se juntaram para dizer esse indivíduo não me representa. E, lamentavelmente, lamentavelmente, os beleiros do norte do país, que a gente sabe que quem é que compra ou quem é, enfim, como é que essa dança das cadeiras se dá, ele foi eleito. E a gente vai ter quatro anos aí de extremo temor e terror. Eu, quanto mulher, quanto mulher negra, você, quanto homem, quanto homem negro, que sabe exatamente que o primeiro a ser abordado vai ser você. Sacou? Eu sei que, sei e tenho noção e consciência de que a primeira a ser objetificada serei eu. Então, nós aqui temos todos os demarcadores de desigualdade. E é justamente dessa desigualdade que esse indivíduo, entendeu? Que foi eleito agora, representa. Por uma questão de educação. Falta de educação. Se nós... É. A falta de educação. Se nós fôssemos educados para perceber que tem alguma coisa errada aí, nós não votaríamos. Com certeza. E não estou dizendo que o outro é bom. Porque também... Mas, esse indivíduo aí, você ter uma figura que materializa tantas coisas extremamente negativas, sacou? Poxa, fascismo, conservadorismo, sexismo. E detalhe, não é? Eu acho, não sei o que. Está tudo... Está tudo gravado, está tudo aí, está na rede, está em todo canto, né? E a minha fala de que a gente precisa... A gente precisa formar as pessoas para que elas consigam entender porque, às vezes, muitos vêm e, infelizmente, não alcançam. E é interessante esse espaço aqui porque parece que a gente está saindo do contexto da conversa, mas não. Isso aqui é um ato político mesmo. Esse espetáculo que eu faço fala sobre isso em Cruzeirada. Vou falar de novo. Hoje, duas e meia e hoje, vinte horas. Por favor, todo mundo lá. Qual é o valor? É dez reais inteira e cinco meias. Então, não dá para dizer que não tem porque uma cerveja é desconto. Não é possível. Eu economizo a cerveja e vou assistir o espetáculo, pelo amor de Deus. Então, isso aqui é um ato político, sabe? O meu espetáculo é um ato político, o grupo dela é um ato político. Então, a gente está no contexto. Pode ter alguém pensando ah, pô, por que eles saíram dessa conversa? O que é isso? Porque é a mesma conversa. Estamos falando da mesma coisa, entendeu? Eu vou ter que eu vou ter que liberar vocês daqui a pouco, mas vou mandar uns abraços aqui, ó. Darlão Vasconcelos, abraço, Felipe Lido, Mau Mau Nonato, Alex Pessoa, Simone Cordeiro, Gênes Omicias, Zé de Carlos Sequeira, todo mundo que está assistindo, por favor, curte, compartilhe, abraço para todo mundo. Mas, eu queria saber assim, Paula, o coletivo hoje, ele é exclusivamente feminino ainda? Não, nós temos... Hoje já temos as panteras e os panteras. Não, as panteras, certo? Esse homem que está lá dentro também é uma pantera. Também é uma pantera. Sim. Certo, e aí a outra pergunta que eu queria fazer, pessoas brancas já se aproximaram, já demonstraram interesse em se engajar no coletivo? Então, a gente, sim, claro, a gente, assim, com relação ao núcleo do processo estrutural, a gente compreende que as panteras pretas são panteras pretas e não brancas. Então, quanto núcleo de ação, nós somos negras e negro. Mas, a gente abre para o processo de todo tipo de contribuição. Como eu falei, as pessoas brancas e, enfim, e amarelas e todas as, o leque de cores, elas precisam ser antirracistas. Estão caveanas, né? Elas precisam ser antirracistas e para isso, para isso, se faz necessário ações e trabalhos. Então, assim, agora, a gente está com uma ação de contribuição para uma peça que vai acontecer dia 23 e outra que vai acontecer dia 30. Então, rolou uma parceria justamente com uma instituição que é majoritariamente de pessoas brancas justamente para que a gente conseguisse alcançar financeiramente o que a gente precisava, né? Para viabilizar ônibus, para viabilizar ingresso, para viabilizar lanche. Dia 25, agora, a gente tem um bonde com 60 pessoas do Axé para assistir uma peça, para assistir o Xum. Logo em seguida, a gente tem mais um grupo para assistir Medeia Negra, né? e aí a gente vai a gente vai seguindo e criando estratégias, porque como você bem falou, com a melhor piada do ano, a gente não tem ninguém financiando, né? A gente não tem ninguém financiando, a gente paga ônibus, a gente paga lanche, muitas vezes a gente precisa pagar ingresso, às vezes tem vários parceiros que fazem, não, olha, por exemplo, o Glauber, né? Eu tenho aqui, eu posso disponibilizar para vocês 70 ingressos, por compreender que a ação que a gente vai fazendo é uma ação fundamental, né? E por possibilitar, por exemplo, que comunidades quilombolas de Ilha de Maré, comunidade quilombola, Rio dos Macacos, outros, entendeu? Pessoas que, na sua maioria, algumas nunca nem chegaram no centro da cidade. E é uma pena que a gente, é preciso conhecer as coisas dos brancos para reconhecer as coisas do preto também, é preciso você saber que existe Castro Alves e que existe Nelson Maca, Conceição Ebaristo, sabe? Abre esse leque, sabe? É uma pena que os brancos não pensam assim, eles não querem saber nossa história, não sabem nem que, pensam até que a gente veio para o Brasil porque a gente quis, que não foram os portugueses que tiraram a gente de lá voltando para aquele assunto, né? A gente veio da escrava Holandia. a gente veio de lá, estava afim de ir para cá. Pera aí, me pega e me leva e me leva porque eu quero ser escrava. O próprio contexto artístico dos artistas, e aí eu separo os artistas aqui porque a gente espera que a arte seja libertária, né? Mas a gente tem aquela situação, por exemplo, do Oscar que os caras, para dar um Oscar de melhor ator para um negro é de 20 em 20 anos. Os caras lembram que tem negros fazendo cinema. então mesmo dentro ali do contexto é, como é que eu vou dizer, canônico, artístico, isso é uma coisa muito forte, né? Então, deixa eu pontuar isso porque é fundamental. O racismo, ele é estrutural e ele é mundial. Infelizmente, ele não é local. O racismo não é algo pontual em Salvador, na Bahia ou no Brasil. Os Estados Unidos é um país extremamente racista. Só que a população negra norte-americana, eles conseguiram alcançar e galgar espaço que, infelizmente, nós, negros brasileiros, ainda não conseguimos acessibilizar. Então, assim, por exemplo, você tem nos Estados Unidos uma estrutura, falando com relação a capital, uma estrutura organizacional financeira que nós ainda não temos. Mas nem por isso, porque muita gente... Eles não passam por racismo e para o tempo todo. Muita gente diz que não, o problema não é racista. O problema é racismo, o problema é social. Se você é preto e tem dinheiro, você não vai sofrer racismo. Só que, por exemplo, os Estados Unidos estão aí para provar isso. Então, você tem uma academia que tem mais de 100 anos e que, dentro desse leque, a minha mão que tem cinco dedos, não tem cinco negros que ganharam Oscar. Entendeu? E isso evidencia o quê? Racismo. Não pode ser coincidência, nem falta de talento. Vou frisar. Isso não é só na classe artística, isso é em todos os cantos. O racismo está em todos os cantos. tem lugares que ele acaba sendo um pouco mais visibilizado. Por quê? Porque você tem a TV, porque você tem o cinema e aí você consegue ver. Ou não, né? Porque, infelizmente, a maioria ainda insiste em botar uma venda. Mas ele está aí, ele está aí em todo canto. Ele está na escola, infelizmente, quando a minha filha vai para a escola de três anos e a coleguinha diz que ela tem cor de cocô. Puta que parou, quem? Não é foda. Ela, essa criança aqui disso a praia, ela provavelmente sobre isso. Tinha que ser presa uma criança dessa. Mas não tinha, não tinha, não tinha. É um processo de reprodução, é isso que eu estou te falando. O racismo, ele é estrutural, sacou? Ele é estrutural. E se a gente não consegue resolver ele do jeito que ele merece e deve ser resolvido, a gente só cria paliativos. e a gente não quer mais paliativos, a gente não precisa mais paliativos. A gente está em 2018, sacou? 118 anos de fim, de escravização real, mas de alguma forma muitos de nós ainda, velada, mas tem uma velada. Muitos de nós ainda continuam com os grilhões e é muito mais violento esse processo que a gente vive hoje do que antes, porque antes ela era física, você via, hoje ela não é física. Agora é psicológica, e ela te prende. E te mata. o tempo inteiro. Esse espetáculo que a gente está fazendo, que eu vou falar de novo, duas e meia hoje e vinte anos, é no centro... Centro de cultura. De cultura. Vai estar lá, todo mundo lá. Esse espetáculo fala sobre mortes psicológicas. Você esperava ver uma peça de teatro aonde? Não, porque ele pediu para falar. Ah, tá, perdão. Não, podia ser na rua. Podia ser na praça. Não faz, não faz. Não faz, não faz. Aqui é a série de cultura. Pois então, acho que é massa a gente estar aqui justamente para mostrar que existem outros lugares para fazer arte, outros lugares para fazer cultura. Eu fiquei muito feliz com o convite, eu estou muito feliz por fazer parte dessa ação, por compreender que, por exemplo, eu quanto membro do coletivo, poder estar circulando em outras cidades, o Leno como ator, poder estar circulando em outras cidades, significa que, de alguma forma, a gente está conseguindo levar e acessibilizar para pessoas que não estão na capital. e isso é fantástico. E só voltando, esse espetáculo fala sobre mortes psicológicas, mortes sociais, morte estética, sabe? Quando você chega no banco e aquela porta fecha para você e não fecha para o outro cara, você morre naquela hora. É mais do que uma bala, porque uma morte social mata você todos os dias, né? Eu olhar para ela, poxa, com esse macacão, achei você interessante para vir dar uma entrevista com esse macacão, isso mata ela, ela não vai querer ir em outro dia, sabe? E essa é a morte estética, né? Então, a gente fala nesse espetáculo sobre essas mortes, que mata muito mais, deixa a gente, a gente cai em depressão, a gente fica realmente... Micro racismo. É, micro racismo, entendeu? Então, a gente tem que prestar bem atenção nessas coisas mesmo. Felipe Liro, mandando Viva Zumbi dos Palmares, dizendo abaixo toda a forma de preconceito, o Darlan, dizendo que o programa inteiro quebra barreiras e provoca a difusão de um conteúdo de qualidade. Às vezes, a gente faz isso, nem sempre. Felipe Darlan, vai lá assistir o espetáculo. Exatamente. Felipe Liro, talvez aqui, parabéns ao programa por não ficar fora de um debate tão importante. Parabéns para quem traz o debate aqui. A gente aqui é apenas o palco aqui do debate. Parabéns por promover a reflexão na sociedade. Mais uma vez, parabéns aqui para o Leno e para a Paula. Eu vou mandar meus recados hoje bem rapidinho. Peço que os anunciantes não vão embora, porque eu vou falar tudo. Vou falar tudo bem rapidinho mesmo, porque a gente está aqui no limite do tempo, mas eu vou falar de Agrodog, tá certo? É milho, rações, farelo, medicamentos, produtos para piscina, é na Agrodog. O telefone é 3183-0519, fica na rua Conselheiro Danta, 170, Praça Kennedy. Vou falar também da Oficina de Cabelos. Oficina de Cabelos é onde eu dou esse tapa aqui na minha juba, tá certo? Fica na rua Silva Jardim, número 55, fone 3422-4852 ou pelo WhatsApp 982-10-5072. Oficina de Cabelos, sua assinatura de beleza. Vou falar também aqui, Reminaste, a propaganda ideal para o seu negócio, com o preço ideal para o seu bolso, certo? Desenvolvendo sua marca, logo, painel, panfleto e tudo o que você precisa para alavancar a sua empresa. Telefone 9959-3470. Vou falar da Cozinha Delivery, quero mais. Todo dia um cardápio diferente, delicioso e nutritivo. Agora com a opção Lite, aceita todos os cartões com entregas de 14 reais, pegando o local apenas 10. Fica na rua Oscar Rabelo, número 208, telefone 3033-1007, wax 8813-1202, Cozinha Delivery, quero mais. Vou falar também, Paneta Pet, certo? Tudo para o seu melhor amigo, ficar bem, tudo o que o seu animal de estimação precisa, atendimento clínico para cães e gatos, além de contar o serviço de pet shop e centro cirúrgico. Fica na rua Luiziana, número 141, e o telefone é o 3181-4272. Acarajé e Abará, a melhor da cidade, é ali no Boteco do Acarajé, na rua Barão de Cotegipe, início da Santa Terezinha, perto do Jovem Posto, de segunda a sábado, das 17h às 22h. Espaço PC, está com depressão, não fique assim, tira a cordinha do pescoço e passe lá no Espaço PC. Fica na rua Rodrigues Lima, Difícil Vitória, sala 204, antigo prédio da Cacau Show, telefone é 3181-322, respira, WhatsApp 9995-2739, hambúrguer artesanal, melhor e maior de Alagoinhas, é no Raffas Burger, assaltaram o Raffas Burger, assaltando, bandidagem da cidade, parem de assaltar os meus anunciantes, vocês não façam isso, vocês podem quebrar a turma e aí vocês terminam trazendo a quebrança, é o pior absurdo, é quando o cara de alguma forma ele te assalta sem ter te assaltado, nem arma, e eu estou perdendo aqui, entendeu, então está errado isso aí, vai ter todo mundo bem, aí no Raffas Burger, Rafael, Rafaela, o pessoal aí, é todo mundo da família Raffas Burger, um abraço, tá, é Nuna Travessa, Silvio Inus Vieira, rua da Esquina do Pão, o telefone é 9867-5906, você liga e você pede, o maior e melhor burro artesanal da cidade, vou falar da Prazeiro Pizzaria, a pioneira em pizza gigante, pizza gigantesca, é a Lagoinhas, na compra de duas pizzas, a entrega é grátis, telefone é 98342-4773, Avenida Rio Branco, Lagoinhas Velha, Praça do Campo Belo, Sanseu Fitness, pra você cuidar da saúde, manter um corpo sarado, certo, você vai lá, escolhe a modalidade, faz uma aula experimental, o telefone é 30, 30, 30, puta que paroca, 3033-0525, fica na rua, Silvio Inus Vieira, número 1393, falei Sanseu Fitness, e vou falar por último, mas não menos importante, da Riele Tila House Conveniência, sua imaginação realizada, artigos e serviços relacionados a informática, internet, eletrônico, digitação, impressão, loja de conveniência e também tabacaria, tabacariazinha, nada mal, fica na rua, 7 de setembro, número 79, funciona de domingo a domingo, das 8h às 22h, telefone pra contato, 99717669, delivery 99677851, eu falei Riele Tila House Conveniência, sua imaginação realizada, queria agradecer aos ouvintes, os que ficaram aqui até o final, dos anunciantes, por quê? Porque os ouvintes que ficam até o final, da propaganda, são aqueles que são, os verdadeiros amigões do programa, e são por eles que eu rezo, eu oro, eu os incluo nas minhas orações, todos os dias antes de dormir, rezo por esses ouvintes, os que ficam até o final do programa, até depois da propaganda, então, é isso aí, turba, tá certo? Amanhã tem programa inteiro aqui, bem sei com quem é o programa inteiro, esqueci aqui, me passei, eu creio que é um cantor, enfim, dane-se também, amanhã é outro que xadá, a gente vai, vai nesse mesmo, mas assim, eu queria saber, se vocês gostaram do programa, e se tinha mais alguma mensagem, que vocês queriam passar aqui? Paula, se Paula, você é sempre. Gostei muito, muito mesmo, agradeço, a oportunidade de poder estar dialogando, eu que agradeço. Então, agradecemos, a oportunidade de poder estar conversando, com o público que acompanha o programa, enfim, o recado que eu quero deixar para a comunidade, a população de Alagoinhas, esteja com a gente hoje, vá até o Centro de Cultura, nós vamos ter um bate-papo, a tarde, às 15h30, tem o espetáculo do Leno, às 14h, e lá a gente vai poder conversar um pouco mais, a respeito de alguns dos elementos, algumas das coisas que a gente tratou aqui, e muitas outras, então, gratidão. Compareçam aí, turma, ao bate-papo, e também ao espetáculo, encruzilhada, às 14h30, e às 20h, exatamente, Centro de Cultura, quer mandar o seu recadinho aí, Leno? Não, você mandou o recado, está lindo, eu acho que toda a comunicação é válida, valeu mesmo. Está bom, obrigado novamente pela presença de vocês, eu espero, sinceramente, que em algum momento, eu tenha a oportunidade de bater outro papo com vocês, um papo mais demorado, a gente fazer um programa completo, falar mais, porque é muito legal, quando os convidados trazem conteúdo, certo? e falam com tanta firmeza de temas tão importantes e difíceis, aqui nesse programa, a gente sente até que a gente tem alguma utilidade, nessa época, exatamente, mas então, é isso aí galera, até amanhã, fiquem com Deus, o Deus que cada um acreditar, eu não tenho nada a ver com isso, nem acredito muito, mas enfim, exatamente, acredito quando ele me beneficia, quando eu acho dinheiro na rua, quando dou sorte, eu porra, Deus, aí sim, entendeu? Mas também, quando eu me fodo, eu já pergunto, por que me abandonaste? Eu sou assim, mas, como eu ia dizendo, vocês fiquem com Deus, vocês cuidem da vida de vocês, está certo? Exatamente, vocês tenham a opinião de vocês, mas respeitem a opinião do próximo, vocês não enchem o saco, principalmente da gente aqui, é, preserve o meio ambiente, use camisinha, está certo? E o que mais que eu tenho para desejar para vocês, assim, um beijo, bem gostoso, e bem molhado, um beijo bem estalado, um beijo importado da Grécia, no centro de cultura, de cada um de vocês, até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri